Olá, eu sou André Pontes do site Coluna da TV, seja bem-vindos ao nosso canal, é sempre um prazer falar com vocês diariamente aqui em nossos vídeos. Hoje eu vou falar sobre um dos principais assuntos que ocorreu ontem, na tarde de ontem, na verdade, lá na Rede Globo. Todo mundo que acompanha aí o noticiário televisivo, da internet, viu que um homem armado com a faca, ele manteve a repórter Marina Araújo como refém, ficou com a faca apontada no pescoço dela. Não vou colocar essas imagens aqui, porque acho que coisas ruins a gente não é legal ficar vendo, só estou noticiando para vocês, para quem não acompanhou. E aí, na verdade, esse homem queria falar com a Renata Vasconcelos, apresentadora do Jornal Nacional. Ele teve acesso à área do jornalismo lá, inclusive foi filmado, todos os seguranças da Rede Globo estavam negociando com ele para que ele libertasse a Marina Araújo, e aí ele queria a presença da Renata Vasconcelos, e a Renata Vasconcelos foi até lá. No momento que a Renata Vasconcelos foi até lá, esse homem largou a faca, né? Tipo, o que ele queria mesmo era ver a Renata Vasconcelos, porque era o aniversário dela, né? Aí, acho que em algum momento aí, foi noticiado pelo jornal Metrópolis, ele pediu para que fosse transmitido ao vivo aquilo, e aí a Globo, eles fingiram que estava transmitindo ao vivo, mas não estava transmitindo ao vivo, né, gente? Então, foram essas informações, Renata Vasconcelos, Marina Araújo aí, tiveram momentos bem dramáticos ontem, a Renata que foi o aniversário dela, né? Inclusive, ela até falou no Jornal Nacional sobre esse caso e pediu paz, paz para o Brasil, paz para o mundo. É isso, gente, as informações do nosso vídeo de hoje, meu Instagram é esse que está na tela, arrobaandreapontes, segue lá, acesse o nosso site, colunadatv.com, curta a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas todos os dias. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho, para sempre receber notificações quando eu postarmos um novo vídeo, tá? Então, se inscreve aqui, clica em se inscrever e clica no sininho, que você fica por dentro de tudo que rola no nosso canal e não perde nenhuma informação. Fico por aqui, um super beijo para todos vocês, muita luz no seu caminho e a gente se vê em outro vídeo.